Meu coração, não sei porquê, está chorando, meu Deus, eu tenho que melhorar minha voz, que coisa horrorosa, eu queria conhecer um senhor, um senhor, uma chinela cabe no pé, é, nossa, o telefone está tocando, cadê esse negócio, tá aqui, alô, meu Deus, olá diretora, tudo bom, aconteceu alguma coisa, meu Deus, meus netos estão bem, ah tá, medosa senhora, eu esqueci de buscar eles, tá bom, tá bom, desculpa mulher, eu já vou, ai meu Deus do céu, cadê minha bolsa? Ai, não acredito que a vovó me esqueceu, minha nossa, cadê, meu Deus do céu, netinha, desculpa, eu tava varrendo a casa, eu esqueci, vovó, isso são horas, eu tô morrendo de fome, oh meu Deus, desculpa, cadê o pedinho? Tá na sala dele ainda, ficou só ele a professora, minha nossa, vamos embora, buscar o menino, vai direto pro carro, vou pegar ele, Ah, tá bom, mas eu vou com você, vovó, não tem problema, boa tarde, professora, tudo bom? Olá, senhorita Julieta, demorou buscar o Pedrinho hoje? Me desculpa, senhora, porque eu tava lá, eu tava varrendo a casa, sabe, tava muito atarefado, eu esqueci. Pedrinho, querido, sua avó já chegou, ele fez umas atividades hoje, então consegui distraí-lo agora no fim da aula, Ele tava chorando um pouco, querendo ir pra casa, mas começou a desenhar e se distraiu. Ufa, muito obrigado por cuidar do meu neném, minha nossa, me desculpa, Pedrinho. Ele se comportou hoje, senhorita Betty? Ah, ele foi um menino muito comportado, você sabe, né, Pedrinho é um dos melhores alunos. Ah, eu pergunto isso, né, porque em casa ele não é nada comportado. Acho que Pedrinho gosta de artes, ele fica bastante quietinho quando está pintando. Eita, já sabendo disso, eu vou colocar um monte de desenho pra ele fazer em casa. Olha, ele tá pulando. Vambora, neném, já tá na hora da gente ir pra casa. Uhul, tá quentinho. Muito obrigado, professora, a gente se vê depois. Ai, tô louca pra almoçar, vovó. Cadê você? Tô indo aqui pro carro, já vou pro carro. Nossa senhora, até eu tô morrendo de fome, vai Pedrinho, senta aí. Qual o cardápio de hoje? Hoje vai ter frango com batata, cenoura e um arrozinho. Ai, delícia, adoro frango com batata. Tá todo mundo pronto, se senti colocado, vambora. Sim, vamos lá, pra casa. Eita, já. Meu Deus, tô louca pra tomar um banho. Vovó. O quê? Eu vou logo pro meu quarto, tá, vou tomar um banho. Vai, vai direto, troca essa roupa, vambora Pedrinho, entra no carrinho agora. Oi, ursinhos, oi, armário, oi, espelho, oi, cama. Cheguei da escola, hein, vou tomar banho. Pronto, Pedrinho, a vovó fez essa batata e esse suco de morango, agora come. Minha nossa senhora, cê tá reclamando demais de fome. Eu vou continuar a cortar as coisas aqui, não saia da mesa. Se não for eu, nessa casa ninguém faz nada, afe Maria. Cê tá com os braços doloridos. Pedrinho, você não tá com medo não, cê tá parado de olhar pra comida, eu tô vendo, hein. Pedrinho, eu vou falar pra sua mãe que você não tá comendo direito depois da aula, viu. Ai, que delícia de água, tá morninha, tô saindo até fumaça, olha isso. Isso que é vida. Ai, eu quero passar a tarde inteira dormindo hoje, nem quero fazer tarefa cedo não. Vou fazer tarefa só à noite. É, é isso mesmo que eu vou fazer. Deixa eu ficar desse lado aqui da banheira que é mais confortável. Olha, faça aí na banheira que o pedrinho vai tomar banho também, vai menino. Ai, pode ficar do outro lado. Esse pé se ainda cai, minha nossa senhora. Levanta, menino, vai tomar banho agora. Vinte minutos depois. Vambora, vambora que já deu. Vocês vão ficar com a pele parecendo um maracujá. Oxe, o vó acabei de entrar. Você já tá aí pra pelo menos meia hora. Mas por que tanta pressa? Não tem nada pra fazer hoje à tarde? Não, vamos arrumar que a gente vai no supermercado. Tô precisando fazer compras e não tem nada em casa. Não, vovó, não, no mercado o pedrinho não vai, né? É claro que o pedrinho vai, eu vou deixar o menino sozinho. Ai, meu Deus, vambora. Vambora, pedrinho, ô, levanta daí que eu tô sem paciência hoje. Ai, eu vou me vestir. Vai, não demora. Meu Deus, a vovó sabe que o pedrinho faz a maior bagunça. Por que que ela quer levar ele? Eu, hein, tô pronta, vovó. A gente precisa fazer uma listinha de compras? Não, já tenho tudo anotado no celular. Tá, tudo bem, então. A gente vai com o mercadinho, aquele dali mesmo? É, a gente vai naquele aqui perto. Eu tô sem paciência pra ir no lado centro. Por aqui, vovó, escada é aqui, você tá perdida? Nossa, eu tô ficando com dor de cabeça. Então vamos lá a pé, né? Não precisa ir de carro, deixa o carro aí bem pertinho. Então tá bom, vambora. Bora. Não vem carro. Aqui também não vem carro. Ai, tão bom ter mercadinho perto de casa, né? Meu Deus, o pedrinho tá ficando pesado. Ah, sim, é ótimo. Vovó, era pra trazer o carrinho dele. Meu Deus, eu esqueci o carrinho. O que eu tô fazendo na minha vida hoje? Vai buscar o carrinho, eu espero aqui. Tá, já volto. Eu já vou comprando umas coisinhas que eu gosto, hein? Cuidado, vai pegar coisa demais. Tá, pode deixar. Ai, vou começar pegando chocolate. Prontinho. Prontinho, vamos para o corredor mais delicioso do supermercado. Aquele que tem doces, balas, chocolates. Ué? Ah, tá aqui. Vou pegar refrigerante. Ah, vou pegar mais. Dois, três. Olha, moço, bom dia. Ih, não tô conseguindo empilhar. Ai. Você pegou o carrinho? Vovó, eu já peguei refrigerante. Refrigerante? Vou pegar chocolate também. Eu nem tinha colocado refrigerante na lista. Eu pedi verdura e fruta. Dois. Um pro Pedrinho, outro pra mim. Você não tá me ouvindo, não, é? Tô. Então coloca essa maçã aqui. Eu tô precisando de maçã. Maçã. Preciso fazer um chá. Vovó, essa maçã tá muito grande pro carrinho. Coloca essa banana, olha. Banana tá na promoção. Banana? Banana, eu não gosto muito, vovó. Mas eu gosto, minha nossa senhora. Coloca aí, eu que vou pagar esse negócio. Tá caindo tudo aqui. O que mais? Ai, meu Deus, esse carrinho daqui não presta. O que mais? Olha, essa abóbora aqui, olha, tá boa. Abóbora. Pronto. Ai, não consigo pegar. Meu Deus, largaram um pedaço de madeira aqui. O que que é isso? Maçã verde. Minha nossa senhora. Pega? Pega, pega. Umas, três. Duas, três. Ai, meu Deus. Olha só, esse repolho tá bonito, não tá? Ainda bem que o Pedrinho tá comportado, hein? Tô precisando que eu faço. Não fala muito cedo, não. Vai que ele vai dar doido aqui e sai quebrando tudo. É verdade. Ih, eu acho que ele quer água, vovó. Ai, minha nossa senhora. Mas você não tomou suco antes de sair de casa, Pedrinho? Ô, calma, Pedrinho. Ô, o copo de água aqui é pago. Não é de graça, não. Você acha que vai ser tudo de graça, é? Pedrinho, volta aqui. Ai, vovó, ele já tá fazendo bagunça. Cadê o menino? Perdi o menino. Ele tá ali, ó. Aonde? Aqui, no mesmo corredor aqui, ó. Volta aqui, volta aqui, Pedrinho. Pega ele, vovó. Eu tô tentando. Calma, ele erra. Não sobe na mesa. Não sobe, Pedrinho. Vai trazer criança pequena, ó. Dá aqui. Meu Deus, pega uma sacola que eu vou amarrar essa criança. Me sobe. Sai daí, ó. Bota ele aqui, ó. Pedrinho, desce daí. Entra no carrinho agora. Ai, meu Deus. Que difícil, menino. Afirmadinha. Eu tô perdendo a paciência com vocês, hein? Ó, vamos ver então aqui na seção do leite. Pega leite. Esse menino tá precisando de leite. Ah, não, Pedrinho. Não, Pedrinho. Pega, tá precisando de umas quatro... Vão, pode tá tomando leite. Meu Deus, Pedrinho, tem que pagar esse negócio, ô. Ele tá tomando. Sai daí, menino. Desce daí agora. Desce daí agora. Ô, senhora, me desculpe, mas a criança não pode consumir comida dentro do mercado. Ô, moço, você acha que eu não sei? O menino tem dois anos. Olha só pra isso. Como é que eu vou fazer ele parar? Olha, mas aqui é regra. Eu não posso fazer nada. Ou a senhora cuida do seu filho ou vou ter que pedir que se retirem. Moço, ele é meu neto. Eu vou tentar fazer ele se comportar, eu prometo. Cadê o menino? Meu Deus, Pedrinho. Volta aqui, Pedrinho. Meu Deus, vovó. Senhora, a senhora está bem. Meu Deus, esse menino me derrubou. Meu Deus, Pedrinho, não ri. Olha o que você fez com a vovó, menino. Meu Deus, me solta no carrinho. Meu Deus, vovó, você tá bem, vovó. Ai, meu Deus, espera. Errou. Ai, tem alguma coisa puxando minha perna aqui. Ai, meu Deus, tem espírito aqui. O que é isso? O que é esse carrinho aqui, meu Deus do céu, pronto. Por que eu tô rodando? Vovó. Por que eu tô rodando? Nossa, faz alguma coisa. Minha vó tá barrendo aí, ó. Eu não posso fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Ai, não sei. Se vira. Senhora, a senhora tá bem? Ô, Pedrinho, para de rir. Para eu, hein. Vovó, tenta levantar. Ai, meu Deus, como é que eu tô? Hum, tá bem, mas o carrinho de compra eu joguei ali, ó. Meu Deus do céu, o carrinho quebrou. Ei, poxa, não vou pagar esse carrinho não, tá bom? Meu Deus, vocês estão fazendo a maior zona aqui no mercado. Ou vocês se comportam ou eu vou ter que pedir para vocês se retirarem. Ó, tá vendo, Pedrinho? A culpa é sua, menina. Meu Deus, eu for exposto desse mercado. Eu vou fazer você lavar sua cueca cagada todo dia. Eu vou votar para a minha função. Por favor, se comportem. Tá vendo? O moço do mercado. Meu Deus, que vergonha. Eu não acredito nisso. Falei para não trazer ele, né, vovó? Eu sei, mas eu ia deixar ele com quem? Eu não podia abandonar o menino sozinho nem casa. Eu também acho que você deveria ter colocado uma babá para o Pedrinho. Peraí, vovó, é para ele. Ai, meu Deus, me solta. Coloca ele no carrinho, você vai ficar aí. Tem que ter uma babá em casa. Não dá para levar ele para os cantos assim, muito pequeno. Nossa, cadê meu celular? Para eu ver a lista, eu vou achar meu celular. Ó, eu vou pegar maçã, que eu lembro que eu peguei maçã. Eu lembro que eu peguei chocolate. E um monte de latinha de refrigerante. Meu Deus, eu perdi meu celular. Perdi a pessoa, seu moleque. Meu Deus, perdeu o celular, vovó, e agora? Perdi um, tô achando. Tá, ó, procura, ele tá comigo. Não vou deixar ele escapar e eu vou pegando as coisas que eu lembro, tá? Tá, eu já volto, meu Deus. Deixa eu ver. Era leite. Hum, o que mais? Ah, tá. Pedrinho, vou ter que te deixar aqui no canto. Porque eu vou pegar uma coisa e não dá para você ir junto. Eu já volto, fica aí. Ai, cadê o freezer de carnes? Ih, só tem carne aqui, será? Ah, não, vou ter que levar esse aqui mesmo, não tem jeito. Pedrinho? Pedrinho? Ah, não. Ai, meu Deus. Ô, vovó! Vovó! Ai, cadê o vovó? Vovó, cadê você? Tô aqui, olha só, eu acessei o celular, olha. Tá funcionando. Cadê você? Eu não tô te vendo. Vovó, o Pedrinho, eu deixei ele ali, ele não tá mais lá. Meu Deus, você perdeu o vinho. Ele não tá, eu deixei ele no carrinho só para pegar carne, achei que eu ia ter que ir lá no Moço, ô, 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 moço, o meu primo sumiu, você viu ele por aí? Eu não vi criança nenhuma. Meu Deus, moço, que grosseria, é só uma criança pequena. Grosseria nada, vocês estão enchendo meu saco o dia inteiro. Se ele estiver fazendo alguma bagunça, vocês vão sair daqui agora. É, claro que ele não tá fazendo bagunça, ele não é disso, ele só deve ter se perdido. Aham, pra você ter que vir aqui procurar ele. O que que foi? É, nada, moço. Pedrinho, desce daí, pelo amor de Deus. Desce daí, menino, desce daí. Pedrinho, o que é isso? Desce, vovó, desce daí também. Espera, eu tenho que pegar o menino. Vem, Pedrinho, eu chope a minha vó agora. É, eles devem ter subido por algum motivo, a vovó tá lá só tentando ajudar. Pedrinho, desce daqui. Saiam do supermercado agora. Vovó, vamos embora, é melhor a gente ir outro. Eu tô tentando, menino, vem comigo agora. Ai, meu Deus, Pedrinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, menino, pega ele, vovó, não dá mais. Tá, eu tô tentando. Ai, meu Deus, que vergonha, moço. Desculpa, de verdade, ele é só uma criança pequena e criança faz bagunça, né? Não me interessa, vão embora daqui, senão quem vai ser demitido sou eu. Tá, tudo bem, vovó, vamos, vamos. Minha nossa senhora, desculpa, moço. A gente entende, meu Deus. Ai, 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 vovó, chega, né? Da próxima vez a gente deixa ele com alguém, uma tia nossa, ou sei lá, o pai dele, alguma coisa assim. Alguém deve ficar com ele. Da próxima vez eu faça uma compra por aplicativo, minha nossa senhora. Ah, é uma boa ideia, a gente pode fazer isso agora. Ah, vamos fazer. Eu tô ficando com dor de cabeça, eu preciso de um remédio. Meu Deus, vou procurar seu remédio, vovó. Vai, vai, eu vou tomar um café. Vai, menino, fica aí no sofá e se comporta. Aff, malha, eu vou colocar o carrinho aqui. Eu vou tomar o meu café e descansar. E eu, hein? Pronto, vovó, seu remédio tá aqui na mesa, ó. Nossa, obrigada, tia, eu vou fazer um café e vou tomar. Tá bom, eu vou tomar esse suco aqui que alguém deixou, não sei quem foi que deixou aqui. Eu deixei de manhã pra aquele pivete tomar e ele não tomou. Nossa, tá muito bom. Ó, tem que pedir as compras pelo aplicativo, vovó. Você que me peça? Pede, pede, pega o celular. Deixa eu pegar meu celular aqui rapidinho. E aí a gente já pede tudo. É mais fácil. É, não vou ter esse transtorno todo de tequila. Ó, vamos lá. Dois quilos de açúcar, refrigerante. Coloca arroz, coloca um quilo de tomate, um quilo de toda a verdura que a gente usa. Cebola, bananas, cebola. Um pacotinho de alho. Alho, biscoitos. Ah, eu acho que é só isso, né, vovó? Eu acho que é só isso mesmo. Se precisar de alguma outra coisa, eu vou no mercado de novo, mas eu deixo ele aqui com você. Pedrinho, você quer docinho, Pedrinho? Sim? Quer? Claro que ele quer, né? Vou colocar uns docinhos, aquele que a gente gosta, vovó. Coloca, pode colocar. Prontinho. Pronto, vovó, já fiz o pedido. Ai, que maravilha. Obrigada, Netinha. Você tá me poupando um grande trabalho. O que a gente vai almoçar? Eu vou pensar aqui, eu vou preparar agora. Quer que eu cozinhe? Se você quiser, pode cozinhar. Tá, hoje é comigo, hoje é comigo. Deixa eu ver o que eu vou preparar aqui. Eu vou fazer um ovinho pro Pedrinho. Pronto. Vovó, o que que você quer? Faz alguma coisa com carne. A vovó tá afim de comer carne hoje. Tá, com carne, um prato de bife, arroz e batata. Pode ser? Pode, tá ótimo. Aqui pra você. Ai, que maravilha, tá bonito. E pra mim eu vou querer empanado, frango empanado. Prontinho, rapidinho. Nossa, esse café tá uma delícia. Eu tô pegando o jeito na cozinha. Claro, você está aprendendo com a melhor. Vem, Pedrinho, vem comer. Anda, Pedrinho, hoje. Já tá na hora do rango. Um ovinho aí pra você, ó. Vamos ver se tá bom, né? Deixa eu ver. Nossa, ficou muito bom. Nossa, você caprichou na comida, né, Tinha? Você tá melhorando a cada dia. Muito bom mesmo. E aí, Pedrinho? Acho que ele gostou, hein? Acho que ele gostou. Olha só, ele tá sorrindo. Ai, eu vou preparar uma sobremesa pra vocês também. Prepara, eu tô esperando. Eu vou ficar olhando coisa aqui no YouTube. Ih, essa casa aqui não dá pra fazer sobremesa, não? Oxe, não tem... Olha isso na geladeira, não dá? Aqui dá sim, deixa eu ver. Ai, eu já sei fazer um bolo pudim. Deixa eu fechar a porta aqui no micro-ondas. Prontinho, olha só a sobremesa deliciosa. Nossa senhora, que coisa bonita. Muito bonito, né? Pode comer, vovó. Tá, muito obrigado. Nossa, vovó fica no celular na hora da comida. Calma, eu já tirei eu, hein? Ai, que dia cheio, hein? Nossa, foi cansativo demais. E a vovó agora precisa deitar um tempinho. Tá bom, eu vou ficar com o Pedrinho vendo televisão e esperando as compras chegarem, tá bom? Tá, quando as compras chegarem, me chama. Eu vou ajudar. Bom descanso, vovó. Obrigado. Vem, você deu trabalho demais já. Vamos ver TV. O que você quer ver? Quer ver algum programa, alguma coisa? Eu acho que pode ser um desenho. Aquele desenho dos bichos que você gosta de assistir. Ai, ai, como eu tô cansada. Eu acho que é um desenho dos bichos que você gosta de assistir.